Arrependam-se porque está próximo o reino dos céus A Bíblia, a Palavra de Deus, tem uma mensagem para você Deus tem uma mensagem para você Uma mensagem de amor e de esperança Uma mensagem que atravessou séculos, que atravessou a história Uma mensagem que sobreviveu às perseguições Sobreviveu em meio ao martilho de homens e mulheres Que deram suas vidas por amor ao Deus desta mensagem Uma mensagem tão poderosa e convenciente que mudou o curso da humanidade Mudou corações de homens e mulheres perdidos Transformou circunstâncias, transformou nações Uma mensagem tão poderosa e carregada de autoridade divina Que tem poder para mudar a sua história Que tem poder para mudar o seu coração E que tem poder para mudar a sua eternidade Durante milhares de anos, Deus fez questão de proteger esta mensagem Para que ela pudesse chegar até você E você pode ter certeza que ele teve poder de sobra Para proteger o conteúdo desta mensagem Ou ele não seria Deus E ao ouvir a mensagem você terá de fazer algo Você terá de responder a ela Você terá de responder a Deus E você terá duas escolhas Ou a sua resposta será sim Ou será não Ou você aceitará a mensagem de Deus para a sua vida Ou você irá rejeitá-la Mas que mensagem é essa? Que mensagem é esta que Deus teve o cuidado de guardar até os dias de hoje? A mensagem diz respeito a quem ele é E a Bíblia diz que ele é amor Ele diz que te ama Ele te ama E te ama não como o amor que o mundo tem para dar Mas te ama com o amor perfeito Com o amor de um Deus perfeito Que se revelou como um Pai perfeito E você pode muitas vezes não entender este amor E nem deve tentar Porque o amor de Deus Pai por você não foi idealizado Para ser compreendido Mas para ser aceito Amor não se entende Amor não se compreende Amor se aceita Se recebe E qual será a sua resposta diante do amor de Deus? No trecho que acabamos de ler Você vai perceber traços deste amor divino O povo que jazia em trevas O povo que estava morto em trevas Viu o grande luz Viu o grandioso brilho da sua luz Mas você pode perguntar O que tem a ver as trevas comigo? E a resposta é que a Bíblia diz que todos pecaram E a resposta é que a Bíblia diz que todos somos pecadores E a Bíblia diz que não há um justo sequer E que os nossos latos de injustiça são como trapos imundos Que refletem apenas o nosso interior pecaminoso E se você parar para pensar Se você realmente olhar para dentro de você Você vai ver que tudo isso é verdade Você vai perceber que será impossível Se achegar a presença de Deus um dia E dizer a Ele Mas eu não tenho pecados Eu sou uma pessoa tão boa Tão pura Eu nunca fiz mal a ninguém Eu nunca pequei E a Bíblia diz mais Ela diz que o pagamento pelo pecado é a morte A morte E por isso nada do que você possa fazer Poderá pagar os seus pecados Nada As suas boas ações não tem poder para pagar os seus pecados O não fazer mal a ninguém Não tem poder para pagar os seus pecados Porque o pecado é mortal Apenas a morte é pagamento válido Somente a morte Mas a morte de qualquer um também não tem poder para pagar pecados Apenas a morte de um justo Teria poder para purificar a injustiça do pecador E foi por isso que Jesus teve que morrer Aquele que era justo O único que fora justo Que não tinha pecado em si mesmo morreu Para que na sua morte o pecador encontrasse vida E se você é uma dessas pessoas que pensam que o pecado é algo insignificante Se você é um desses que pensam que Deus não se importa Que Ele entende o pecado Você precisa ler a Bíblia e ver que foi Deus Quem deu o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário Foi Deus Se Jesus morreu na cruz do Calvário Não foi porque homens ou demônios tramaram contra Ele Mas porque Deus assim planejou desde o princípio E foi Deus quem permitiu que assim acontecesse Quem matou Jesus Deus matou Jesus E por quê? Foi por causa dos nossos muitos pecados Se isso não revela o tamanho da gravidade do pecado Eu não sei o que falar E se Deus não poupou o seu próprio filho Por que Ele deveria te poupar? Mas o que é pecado então? O que é pecado? Todas as vezes que você disse não a Deus Você pecou Todas as vezes que você deixou de reconhecer aquele que te criou Você pecou Todas as vezes que você agiu como se Deus não existisse Você pecou A cada momento que você vive apenas para você E somente para você E não vive para Deus Você está pecando Ou você não sabia que a sua vida não te pertence Ou você não sabia que a morte a qualquer momento Pode tirar de você a sua vida Foi por isso que a luz teve que brilhar sobre as trevas O pecado Foi por isso que Deus teve que intervir e entrar em nossa escuridão Sem a luz Nem perceberíamos O quão estaríamos perdidos Mas por amor Ele brilhou E quando a luz brilhou Quando Jesus brilhou Ele disse Arrependam-se 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 porque perto está o reino dos céus Arrependam-se porque perto está a hora Em que não mais poderão se arrepender Arrependam-se porque perto está a hora Em que todo pecado será julgado E com ele o pecador Arrependam-se porque perto está a hora Em que Deus se levantará em glória Poder e majestade E todos o verão e dirão Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso A mensagem pode parecer dura E você pode até dizer Mas onde está esse Deus de amor? Que mensagem dura Onde está o Deus de amor? Eu quero um Deus de amor Mas o Deus de amor está no mesmo lugar onde se encontra o Deus da santidade Da justiça O Deus de amor se encontra no mesmo lugar onde está o Deus da verdade Porque o Deus que é amor é o Deus que é santo Porque o Deus de amor é também o Deus da verdade E que amor diria que tudo está bem quando tudo na verdade não está Que amor trairia com a mentira que levaria à morte Que amor não ensinaria o caminho da vida O Deus de amor não mascara a realidade Deus não é mentiroso E quando ele vê que alguém está em trevas Ele diz Arrependa-se Ele avisa É por amor que ele avisa Ensina E o que é arrependimento? Arrependimento não é remorso Arrependimento não é peso na consciência Arrependimento não é sentimento de culpa Nada disso leva a mudança de vida Arrependimento é uma mudança das trevas para a luz Arrependimento é viver dizendo não ao pecado Arrependimento é viver dizendo não para você mesmo Arrependimento é viver dizendo sim para Deus Assim como foi dito no início Você deve responder a mensagem de Deus Sim Ou não Se você acredita que a mensagem é muito dura Onde você vai encontrar alguém que tem a palavra da vida eterna? Eu sinto muito mais É você quem deve se converter à palavra de Deus E não Deus se converter a você Mas ele é bom Ele é bom Jesus começou a brilhar dizendo Arrependam-se Não porque desejava ser um estraga prazer Mas porque ele tinha algo melhor Porque depois ele iria dizer Que perto estava o reino dos céus Jesus começou dizendo Arrependam-se Porque depois ele iria dizer Vinde a mim Todos vocês que estão cansados E eu darei alívio Jesus começou dizendo Arrependam-se Porque depois ele iria dizer Eu enxugarei todas as suas lágrimas E você nunca mais terá de chorar Jesus começou dizendo Jesus começou dizendo Arrependam-se Porque depois ele iria dizer Aos que dissessem sim Ele daria a coroa da vida E agora chegou o momento de você responder Qual será a sua resposta diante de Deus Quando alguém reconhece o seu pecado Quando alguém reconhece que não é tão bom assim Então este alguém está a um passo de ter um encontro com o Senhor E quando alguém que pensava ser tão indigno Quando alguém que acreditava que o seu pecado era tão grande e imperdoável Mas encontra na cruz o poder Encontra na cruz um poder muito maior Encontra na cruz o amor de Deus Este alguém também está a um passo de ter um encontro com o Senhor Se você é este alguém Venha para o Senhor Ele vai te aceitar Se você compreendeu Se você quer dizer sim a Deus Então venha Arrependa-se E passe a viver dizendo sim a Deus Arrependa-se E busque saber o que Deus tem a dizer a sua palavra Arrependa-se E passe a viver junto com aqueles que disseram sim ao Senhor Deus te abençoe